Para mim a insatisfação original é a instalação da estrutura, é a perca do contato com nossa exata natureza incondicionada e o forçoso ajustamento e identificação a uma estrutura pessoal, a um eu, uma pessoa, a própria natureza se rebelando contra essa identificação forçosa que parte do parental, com a ajuda do Estado. Veja que essa exata natureza vai sendo condicionada à ideia de ela ser o corpo. A primeira coisa que a criança começa a se identificar com as mãozinhas, com o dedo do pé, ela começa a se identificar com o corpo. Ela começa a se identificar depois com o corpo do outro e fazer essa separação dela e o outro. Para mim é daí que vai instalando essa insatisfação, porque a partir daí a criança começa a reclamar, começa a se ver insatisfeita. Fora disso, a criança só chora se ela está tendo alguma coisa que está ameaçando o organismo, essa capa biológica. A insatisfação no início é inerente, ela é encausada. Ela tem a ver com as coisas naturais. A criança chora se ela tiver fome, se ela tiver frio, se ela tiver sede, essas coisas naturais. A partir do momento que os condicionamentos vão se instalando, que começa ali na família, no lar de origem, depois vem sequencialmente pela sociedade ali e tal, aí a coisa começa a vir de fora. Então ela começa a ter uma causa externa, a insatisfação. De acordo com essas doações de fora que a gente recebeu, aí começa a vir. Por isso que fica, eu vejo assim, que fica uma coisa mais assim, difícil da gente entender, né? Porque você acha que aquilo faz parte de você. Assim como o condicionamento, tudo acaba sendo... A gente acha que faz parte da gente mesmo, até a gente conseguir entender, até conseguir perceber todo o processo. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui o seguinte, que pra mim essa insatisfação primal, essa insatisfação original, que você já vê ali na criança a partir de um ano, dois anos de idade. Com dois anos de idade fica bem claro esse processo de insatisfação. A troca das coisas, como ela não para, aquela inquietude, aquela agitação. Ela querendo pôr atividades que inclusive distraiam ela. Você vê isso. É que em dois anos já tem condicionamento, né? Seria pra mim o processo de... o condicionamento de humano. O processo de condicionar... O processo de humanização. De fazer o ser... Ser humano. O ser que somos, ser humano. É, o ser se condicionar como um ser separado. Como uma entidade... Individualista. Separada. Individual. Isto. Talvez seja isso. Seja isso. A partir desse condicionamento aí de ser humano, é que o bicho pega. Porque você, quanto mais você vai passando o tempo, você é obrigado a atender cada vez mais os requisitos de um ser humano, de uma pessoa. Dos condicionamentos. É, dentro desses condicionamentos que são doações de fora, que são imputados pra você ali e que você acha que a vida é aquilo ali. Não tem nem como você questionar. Não, não tem nem como questionar, porque você acha que é aquilo. Todo mundo acha que é isso. É isso aí. Ser a melhor pessoa possível e tal. E aí, nunca tá bom. Nunca é o suficiente. É sempre mais, mais. E a insatisfação corre solto. Porque, principalmente dentro da família, no início da vida da gente, a gente é muito cobrado. Nunca... Você pode ver as comparações. Começa da comparação. Então, sempre te comparando com alguém, com um irmão mais velho, com um primo, com um... Com um, com outro, aquela coisa. Sempre ali, cobrando, cobrando, exigindo. Então, você vê que a vida passa a ser um campo de batalha o tempo todo. É uma luta constante, um esforço constante ali. O tempo todo, você tentando ali ser alguma coisa. E a insatisfação tá sempre ali, porque nunca é suficiente. Por mais que você faça, por mais... Dentro dessa estrutura, nada é suficiente. Então, aí já tá entrando numa questão da insatisfação da pessoalidade. No que é esperado, pra você responder aos requisitos do contrato pessoal, do contrato social. É. Certo? Dentro da sociedade. Mas aqui, nesse momento mais avançado do processo de descondicionamento, nós estamos falando já de uma insatisfação que ela é incausada. Incausada. Ela não tem uma causa de condicionamentos externos, de fatores externos, ou mesmo de um desejo ainda pessoalizado, pontualizado. Não, é algo que ele vai se instalando e dando a percepção de que ele é a fonte da qual surgem as outras insatisfações pessoalizadas. Porque aí, você tá sempre insatisfeito e a pessoa tá sempre com o imaginal dela, criando o que é. Talvez, se eu fizer isso, eu vou sair. Se eu conseguir isso, se eu alcançar aquilo, eu vou sair. E aí tem todo aquele esforço chegar lá... Tá sempre realizando algo... Isso. Pra ver se pode preencher. Sim. Você tá sempre pra preencher. Pra preencher esse vacio, essa insatisfação. Mas aqui nós já estamos falando... Não existe isso. Nós já estamos falando daquela coisa. A criança ainda não tem isso. Não. A criança ainda não tem todas essas ideias. E tá ali instalado nela. A gente tá vendo aquela insatisfação. É. Aqui fica uma conjectura, porque você não tem como comprovar, é isso. É. Porque não tem um fechamento aqui que fala, é isso. Não. Mas você olha e faz assim, peraí, aqui não tem ainda essa cobrança dela. Nem todo esse monte de cobrança social, de gênero, de sucesso, não tem nada disso ainda. E já tá instalado ali. Aquilo. Que é onde é a coisa... É inerente. É inerente e encausada. É. É insatisfação. Incausada no sentido de algo... Primeira ali. De algo do que é compartilhado pela estrutura social. Não é isso. É algo que tá ali. Inerente. Enquanto ela não tá sendo condicionada, enquanto não tá vindo as coisas externas, ela é autêntica, ela é genuína. A partir do momento... Tem graça, tem beleza, tem leveza. É outra história. A partir do momento que começa a vir um monte de coisa pra dentro... Entrando já, formando já os cacoetes da pessoazinha... Já começa a sujar aquilo que era maravilhoso, que era excepcional, que era pura excelência. Isso começa a sujar pelo imaginal de terceiros. Pelo imaginal coletivo que vai formando esse imaginal pessoal. Exatamente. Então, nesse momento, essa insatisfação que a gente sente, ela também é encausada, porque a gente já viu falso de tudo que foi condicionado vida fora pra nós. Então, esse momento, o que você vai fazer, você já fala, não. Porque você quer ter uma satisfação pra sair desse vazio, desse oco. Porque a insatisfação, ela causa esse buraco aí. Né? Esse buraco sem fim. Então, hoje você tá vendo que não adianta. Você pode... A mente pode até sugerir, pode vir um pensamento alfaizinho. Você sabe que é falso, que aquilo não vai te tirar da insatisfação. Você pode até fazer aquilo, mas você vai fazer e vai sentir a insatisfação. vai sentir o oco. Simultaneamente. Não tem como sair disso. Não tem. Eu vejo, inclusive, que muito da compartilhada estrutura social condicionada, ela foi criada em cima de uma tentativa de aplacar essas insatisfações. Sim. E que é misturado, inclusive, com aquela ideia do prazer imediato. É. Que depois é dura ao quadrado. Certo. É insatisfação ao quadrado. É. E é um looping. É um looping. Traz mais insatisfação. Aí o imaginal pessoal busca no imaginal coletivo. Uma dose maior. Isso. De prazer. Uma novo ocaína. É. É algo novo. Que aparentemente é novo, mas não é novo. E que talvez possa tirar ela dessa insatisfação. E aí vai. Busca de novo isso. É a dor ao quadrado. É a dor ao cubo. E aí vai. Até uma hora que chega num choque psíquico. É. Chega no limite. E aí começa um processo de observar essa dor original. É. Você não fugir da dor. Certo? E aí conforme você vai percebendo a observador, você vai percebendo o falso, vai se eliminando. E vai chegando cada vez mais nessa insatisfação encausada aí. Que gera vazio. Que você não pode dar um nome. Você não pode dizer assim, olha, essa insatisfação é por causa disso. Não. Você sabe que você sente essa insatisfação. Que é a própria estrutura. Que é a própria estrutura. A própria estrutura é a insatisfação. É. Porque aquilo que te dava prazer, que te tirava ilusoriamente, momentaneamente, da insatisfação, do vazio, já não tem mais, não cabe mais, não tem mais função nenhuma, porque você já viu o falso. De tudo aquilo que você usava. Tanto dos condicionamentos sensoriais, sensitivos, como dos condicionamentos espirituais, religiosos. Todos os condicionamentos. E também, Deus também, acaba sendo algo que você busca pra ver se sai dessa insatisfação e consegue a satisfação perene, eterno. Tudo que é a doação de fora, que veio, foi com esse intuito de tirar a gente dessa insatisfação, de dar uma satisfação, de dar um prazer. Mas tudo que está na esfera da estrutura, do pensamento, do marginal, é insatisfatório por si só, porque é ilusório. Quando você percebe que até esse supremo condicionamento, Deus, espiritualidade, você vê como um condicionamento, como um mecanismo de tentativa de fuga desse mal-estar, dessa inquietude, dessa insatisfação primal, aí você fica literalmente na insatisfação. Que não tem nome, que não tem objeto. E é mais um, não é nem ação, mas é mais um momento natural. Do mesmo jeito que a observação passiva não-reativa se instala, essa insatisfação também, encausada também. Ela está aí, ela fica. Sempre teve aí. Sempre teve, mas agora ela é encausada. Ela foi sempre a base, ela foi a natureza, a natureza exata de todas as demais insatisfações. Sim, mas eu estou dizendo da encausada, ela está instalada agora. Ela está aí. Ela está vista. Ela está sendo vista, está sendo observada. Não tem nome para ela. Não tem nome. Fica até difícil de comunicar. Porque não tem razão, não tem nada. Não tem uma causa aparente. Porque a gente já viu que mesmo as coisas que vêm de fora, qualquer situação que aconteça externa, não tem nada a ver também. Que é o que eu estava falando. Independente. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem espaço. Não tem. Não é pontualizado. Não é. E aí quando você consegue perceber isso, o sofrimento diminui. Porque você está vendo a coisa ali. Você não amplia mais a insatisfação de coisa ilusória. Porque antes você ficava no tempo e se consumia por ele. Se identificando. Tempo é pensamento. Você se identificava ali com o tempo, com o pensamento. Põe o pensamento ali, num passado, num futuro. Hoje você sabe que tudo isso também é ilusório. Que não leva a nada. Todo indivíduo que teve o que é mais comumente chamado aí na sociedade de uma experiência religiosa, uma experiência de pico, e que eu já fiz uso desses termos no passado, mas hoje eu prefiro dizer uma vivência do estado incondicionado de ser. Quem tem uma vivência dessa percebe que o corpo, que é a ideia de traje biológico, que é a ideia de tempo e espaço, também são condicionamentos que são imputados ao ser por meio do parental e do social. A criança não tem a ideia de tempo. A criança não tem a ideia de corpo. Ela não tem a ideia de espaço. Tudo isso vai sendo... Ela vai sendo condicionada a isso. Ela vai perdendo o contato com a realidade única. E quando o indivíduo tem essa experiência de pico, não existe mais ele como indivíduo. Não existe mais ele como corpo. Não existe mais ele como tempo e espaço. É óbvio que para a mente lógica, racional, cartesiana, que nunca viveu essa experiência de pico, isso soa como uma grande bobagem, como uma grande heresia. Mas quem vivenciou isso se viu no corpo do pássaro, se viu no corpo da árvore, se viu no corpo do asfalto, se viu no corpo da grama, se viu no corpo da ferrugem, se viu em tudo o que é. Então ela não fica limitada a esse condicionamento dela como aquele corpo biológico. Isso é muito louco. Parece papo de maluco. Mas quem viveu isso entende plenamente o que eu estou querendo dizer com isso. E aí E aí